Um menino de dois anos e seis meses, ele morreu afogado na tarde desse domingo no Vale do Aço. Gente, você aí corta meu coração, viu? A criança chegou a ser encaminhada por parentes para o Pelotão do Corpo de Bombeiros em Timóteo, mas não resistiu. Ô Gisele, quando vai falar de criança assim, meu coração aperta, eu tenho um drama familiar com criança e quando conta isso aí pra mim, que tristeza, hein Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra todos que nos acompanham. É uma tristeza, né, essa fatalidade, a gente tem que noticiá-la aqui. O menino de dois anos é o Heitor Ferreira Roque, ele já chegou sem os sinais vitais no Pelotão do Corpo de Bombeiros em Timóteo, que foi para onde ele foi levado pelos familiares, porque lá ele é parente, na verdade ele é irmão de um militar do Corpo de Bombeiros, então os familiares acharam melhor levá-lo para lá para ele receber os primeiros socorros. porém, o garotinho já estava sem os sinais vitais, mesmo assim ele foi encaminhado ao SAMU, mas ele não resistiu, né, ele já não reagia aos procedimentos de reanimação, e a família não informou o local exato de onde ele morreu afogado, mas seria em uma piscina, mas os familiares não colocaram no boletim de ocorrência onde seria exatamente este local. A vítima é o irmão, este menininho, é o irmão do cabo Matheus Ferreira, que é lotado no Pelotão do Corpo de Bombeiros de Timóteo. O comandante do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com sede em Patinga, o tenente Alexandro Nunes, enviou uma nota lamentando sobre o ocorrido com a criança, Nico. Que tristeza, né, que tristeza, né, Gisele? É muito triste. Ó, aí o que resta é dizer aqui é os nossos sentimentos aos familiares, né, misericórdia, né, agradeço a Gisele, que tristeza, né, gente, que tristeza.